A festa do peão de bálsamo completa 50 anos e para celebrar a data amanhã, quarta-feira, será feita uma noite solidária. Joyce Cremonese. Tudo que for arrecadado na abertura da 50ª festa do peão de bálsamo será destinado ao Hospital de Base de Rio Preto. Estou com o José Fontes, que é o presidente da festa. Bom, José, por que a escolha do HB? O HB por ser a referência regional que a gente tem em saúde, por ser todo mundo aqui em bálsamo que é atendido, não só em bálsamo, como na nossa região inteira, vai ao HB. E acho que agora chegou a nossa vez de ajudar essa entidade tão grande, tão importante na nossa região. E com relação ao artista que vai fazer a abertura dessa festa e horário também para quem quiser participar. Zé Neto Cristiano, entrado um quilo de alimento, todo alimento arrecadado do A, do AL, Hospital de Base São José do Rio Preto. Já são parceiros do hospital, quase que uns embaixadores do Hospital de Base, fazem muitas ações para arrecadar fundos para essa entidade. E a partir das 11 horas da noite, show com o Zé Neto Cristiano no dia 13 de abertura do nosso 50 anos de rodeio. E tem mais dias de festa? Mais dias, dia 14 o Wesley Safadão, dia 15 Jorge Matheus e no sábado para encerrar com chave de ouro, Gustavo Lima. Ok, obrigada pelas informações e a expectativa é que sejam arrecadadas 10 toneladas de alimentos. Joyce Cremonese para o SBT Interior.